Seja bem-vindos a mais uma parte da Capoeira do Céteca aqui no canal do Zang. Então na última parte nós avançamos aqui para a região de Numas, ganhando o nosso primeiro vassalo aqui a obedecer o rei dos reis. E agora temos aqui uma ameaça dos orcs que estão descendo aqui sem povoado, então eles vão atacar a primeira cidade que eles encontrarem, né? Que no caso ali seria Galbarazs. Então eu vou voltar em marcha pra cá, que eu vou precisar ir lá defender, né? Eu não vou conseguir recrutar em marcha, mas pelo menos eu chego perto. Três turnos pra gente conseguir montar um segundo exército, mas a gente já tem o segundo como eu disse na última parte, porque agora Numas está servindo a gente, né? Então é bem interessante. Eu quero que eles venham aqui pegar essa fonte da vida eterna, que era a província deles. Se eles conseguirem fazer isso pra aumentar a força deles eu já estou feliz. Acordo comercial entre a gente eles vão querer ainda, mas no futuro com certeza. Vamos passar o turno aqui então. Então hoje nós vamos falar sobre a Era Dourada dos Reis da Tumba. Poucos rivais surgiram para se opor ao Grande Rei, e aos poucos que o fizeram foram esmagados impiedosamente, seja por suas próprias mãos ou por seu pessoal e imponente campeão, Herald Necaf. Os agentes de Cetca arrancariam e suprimiriam qualquer vestígio de descendência e o menor indício de qualquer rebelião que ameaçaria a estabilidade do reino de seu Lorde. Logo, ninguém se atreveu a pensar em desafiar o Rei dos Reis. Posteriormente, Cetca reinou como o Rei indiscutível de não apenas Kemri, mas de todos os de Nehekara. E por muitas décadas ele não sofreu qualquer desafio ao seu governo. Embora Cetca fosse um governante impiedoso e tirânico, Kemri e de fato todo Nehekara entrou em uma idade de ouro e prosperidade e abundância sob seu domínio de mão de ferro. As cidades devastadas pela guerra foram rapidamente restauradas e muitos grandes monumentos foram erguidos não apenas para os deuses, mas também para a honra das fronteiras sempre em expansão de Nehekara, repelindo os muitos monstros, mutantes e bárbaros selvagens que afundaram suas garras na Grande Terra durante o tempo da Contenda. Já estou chegando no final que eu acho, então... Na verdade eles estão indo para Gorgazan, que é uma das minhas cidades mais fracas. É, acho que eles vão acabar pegando. Não tem muito o que fazer. Eles estão sofrendo atrição, mas parece que não está tirando nada de vida deles. E esse galera aqui, o que vocês querem aqui? Tem que ir para Zandri também, né? Eles vão perder para os Reis da Tumba ali, a cidade. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu achei que estava no final, mas está chegando. Depois da Bretonha vem os Homiesfera e está no final. Tem que parar de ler quando está chegando na Bretonha. Se eu perder a cidade ali para os Orcs, não tem problema. Eu só preciso montar mais versos de novo aqui. Vamos pegar aqui mais dois desse. Mais um desse. Mais um Arqueiro. Que eu perdi. Coloca para esse cara aqui. Restaurar, seria interessante. Vou colocar restaurar. Na verdade é aumentar a mobilidade. Mais importante. Restaurar é bom porque aí ele cura depois as... Ao Construto, né? Acho que eu vou colocar esse aqui. Porque como eles vão pegar esse aqui. Eu vou perder essa Construção de aumentar o alcance. Que me ajuda bastante. Só falta uma Lagurve aqui também encher o saco, né? Mas ele não está tão forte. Então ele não vai conseguir pegar a Numas nem ferrando. Não. Tá... Você não está com ninguém além da gente? Só com uma Lagurve. Uma Lagurve não vai chegar aqui agora. Minha confiabilidade está baixa. Porque eu não faço ideia. Será que eu tinha Pax de na agressão com o Numas e eu não vi isso? Enfim. No entanto, Cétrica não se contentou em apenas instaurar os reinos de seus ancestrais. Os exércitos de Denricar se espalharam por toda parte, conquistando terras vizinhas e escravizando suas tribos. A frota de guerra do Cétrica devastou os reinos através dos mares e seus exércitos trouxeram o terror dos reis sacerdotes para muitas terras distantes. Cidades estrangeiras caíram, terras distantes foram conquistadas e vastas riquezas foram trazidas de volta para a Grande Terra de lugares tão distantes quanto as selvas da Lústria. Denricar alcançou o auge de seu poder e influência durante o reinado de Cétrica e seu nome foi temido em toda a metade do mundo. Não havia nada que pudesse manter a fome de Cétrica pela guerra nem sucesso de conquista e por muitos anos os exércitos de Denricar se espalharam pelo mundo. O vasto reino de Cétrica se estrangia por toda parte, mas apesar de todas as suas vitórias e realizações, o rei sacerdote estava insatisfeito. Diz-se que no 40º ano de seu reinado, com seu corpo começando a mostrar os primeiros sinais de velhice e fragilidade, Cétrica permaneceu sobre os picos das Montanhas Negras. No limite de seu vasto império, ele examinou tudo o que tinha, conquistado. Ele então se virou e olhou para as terras distantes que ficavam do outro lado da montanha e rugiu de raiva. Foi com uma amarga decepção que Cétrica percebeu que mesmo que ele vivesse 100 anos, ainda viveria reinos além de seu alcance. Cétrica fervia de raiva, pois sabia que um dia seria derrotada, não por um inimigo mortal nem por qualquer exército superior, mas pela cruel passagem do tempo e sua própria mortalidade. Ainda não alcançaram a cidade. Cétrica sabia que seu sonho de conquista global era inacessível em sua vida mortal e, embora os fogos da ambição ardessem intensamente dentro do seu coração, seu corpo iria definhar e falhar antes que pudesse ver sua visão preenchida. Pior, Cétrica sabia que a morte poderia roubá-la de tudo que ele havia conseguido, suas terras, seu povo e seu poder. Em sua arrogância, ele prometeu que o túmulo não iria reivindicá-lo e pôs em andamento eventos que mudariam para sempre o seu reino. Que pena que eu não estou mais perto do... do Morgor para matar ele. Um turno para a gente botar um senhor, vamos lá. Golpe Selvagem, todo mundo ganha bona de investida e mais 20. Muitos conflitos são decididos pela força da primeira investida. Homem saem voando pelo campo de guerra, frequentemente em pedaços, mesmo antes de o combate selvagem começar. Uma investida bem sincronizada acaba com a moral do inimigo, bem como o corpo dele. Os vitoriosos podem sair cobertos de sangue e suor, mas essa sempre foi a cor da vitória. Aqueles na liderança da investida buscam ainda mais emoção, ainda mais sangue. Conforme as batalhas se tornam maiores, o número de mortos aumenta e as gotas de sangue, sempre fluindo, se transformam em rios vermelhos. Ok. Tá, vamos continuar se movimentando para cá. Acho que eles não vão querer me atacar. Tomara que ataque, Nael. Ia me ajudar horrores. Vamos pegar aqui mais dois caras de chicote, mais um arqueiro. Não sei se essas duas consecuções aqui, elas se juntam no bolos, então daria 10% a mais aqui. Ia ser bem interessante. Só mais um turno para a gente pegar um novo senhor aí. Lembrando que eu não vou usar nenhum senhor de dinastia, porque eu vou usar o senhor de vocês, que vocês mandam a história. Então, não estranhe se eu não vou recrutar nenhum senhor de dinastia na campanha, tá gente? Eu sei que eles são bons, mas não vou usar para usar a história de vocês. Vou falar agora sobre o culto dos mortos, o sacerdote mortuário, de menos 2.460 a menos 2.000 antes de Sigmar. Seteca ficou obcecado em desvendar os segredos da imortalidade para poder governar suas terras por toda a eternidade. Em sua busca pela vida eterna, Seteca fundou o culto mortuário e exigiu que seu mais sábio e mais poderoso sacerdote dedicasse seus esforços para descobrir os segredos de impedir sua morte. Os sacerdotes de Khmer fizeram o que Seteca mandou e durante anos eles prepararam poções, aceitaram encantamentos e viajaram para terras desconhecidas em busca de segredos para superar a morte. Em suas pesquisas, o padre aprendeu muito e usou seus poderes para prolongar a vida de Seteca muito além de seu alcance natural. No entanto, eles não podiam deter a passagem do tempo indefinidamente e estavam apenas adiando o inevitável. Enquanto o corpo mortal de Seteca se tornava cada vez mais frágil, os sacerdotes do culto mortuário estavam naturalmente relutantes em revelar essas limitações da Seteca, cuja ira era lendária. E continuaram a procurar em vão uma maneira de realizar essa tarefa impossível. Os sacerdotes viajaram por muitos anos em todo o mundo, eles estudaram todos os aspectos da morte e, com o passar dos anos, aprenderam muito e seus poderes cresceram. Usando seus conhecimentos arcanos, eles também estenderam suas próprias vidas. Eles aprenderam a preservar um cadáver da decadência até que a arte da mumificação estivesse sintonizada com perfeição. Com o passar dos anos, os hierofantes do culto mortuário até começaram a experimentar o aproveitamento dos ventos de magia. Tá, do bom foi destruída. Sabedoria da primeira dinastia. Seteca, ocupando a capital reluzente de Khemri, unificou os inconciliáveis reis sacerdotes em único reino e assim Nehricara nasceu. Tá, esse segundo exército, o Morgor, deixa eu tentar achar onde ele tá. Aparentemente na minha província aqui né, já que tá aumentando a corrupção do caos aqui. Tá, eu vou voltar com o Seteca aqui primeiro pra Khemri. A gente vai pegar a Zandriga ali agora. Vou deixar o outro exército cuidando pra mim aqui. Aqui a gente vai pegar duas cavares que a gente perdeu. Vamos pegar... mais um arqueiro. Agrumigdal, você vai recrutar aqui o... deixa eu ver... Lepidotático. Dimensão da hora de liderança, interessante. Mais velocidade também. Acho que eu vou pegar o cara de velocidade. Tá, o primeiro nome que sugeriram lá era o Rei Elvis. Assim, não é o Rei do Rock, mas... Pera aí, Rei e Rei Elvis não dá, é só Elvis então. Elvis. Tá, aqui a gente vai começar pegando dois desses também. Vamos pegar quatro arqueiros. Pode ser dois pelo global pra ir mais rápido. Pega dois cara de machados. Na verdade... Pode ser quatro. Pega quatro pequenos. Opa, não é esse pequeno. Agora sim, quatro pequenos. Depois eu vejo o que eu vou pegar. Mas por enquanto é isso. Khemri, dá pra melhorar você. Acho que seria válido, vou melhorar. Esse cara eu quero mandar ele pra Grout Mingle depois. Pra fechar essa província inteira. Tá, onde vocês estão indo? Porque vocês não estão em guerra com ninguém aqui. Eles também começaram a montar o segundo exército aqui. Muito bom. Quero pegar logo os guerreiros aqui de Necara diferentes. E os arqueiros aqui. Esse aqui de Libras acho que eu nem vou recrutar. Porque como ele é de Libras, eu acho que só faria sentido recrutar se eu estivesse jogando com a Kalida. Então vamos fingir que essa unidade não existe. Vamos pegar só as outras. Vamos lá. Pirâmide de Tsetica. Embora fizessem um progresso incrível, não adiantou. A verdadeira imortalidade estava além de seu alcance. Grande era a ilha Tsetica, pois embora a magia dos sacerdotes o mantivesse vivo muito além do alcance de qualquer homem mortal, eles não podiam impedir sua morte. No entanto, o culto mortuário reuniu um vasto conhecimento de encantamentos mágicos e rituais que eles alegaram que poderia comatar o fosso entre o mundo mortal e o reino das almas. Eles acreditavam que com uma preparação cuidadosa e os encantamentos adequados seria possível que os mortos voltassem à vida em corpos imperecíveis embora levassem muitos séculos para aperfeiçoar e realizar os rituais necessários. Deixado sem outra escolha, Tsetica ordenou que um vasto sepulcro fosse construído para que seu corpo permanecesse dentro até que o culto funerário terminasse seu trabalho e ele pudesse renascer na existência eterna que tanto ansiava. Tá, parece que agora eles finalmente estão indo pegar as áreas que eu pedi só que eu acho que só com o exército eles não vão conseguir. Tomara que consigam. Como Tsetica estava morrendo, cheio de raiva, despeito e orgulho até o último suspiro, o padre do culto funerário, o sacerdote, prometeu a ele um paraíso dourado que após seu despertar ele governaria por milhões de anos. Quando o rei morreu finalmente, foi com uma maldição final em seus lábios. Encantamentos poderosos foram entoados sobre seu cadáver e ele foi embalsamado em um grande ritual. Preservado contra a decadência, o corpo de Tsetica foi sepultado dentro de um poderoso sarcófago, no coração de sua majestosa pirâmide de pedra branca brilhante. O monumento era tão brilhante que feria os olhos mortais só para olhar para ele. A pirâmide era vasta e se erguia sobre a cidade de Kembre. Foi o maior e mais magnífico monumento já criado em Nehekara, pois nenhum simples marco de pedra seria um rei tão poderoso quanto Tsetica. Espera aí que está acabando aqui. O Morgor está do meu lado, mas se eu tivesse esse exército eu já matava ele, mas calma, vai chegar a nossa hora de matar ele. Por favor, perca a Zandri. Yes! Os nobres de Kemmery ainda desfrutam de muito poder e prestígio, mesmo após a morte. A gente vai começar a ir para cá antes que aumente esse exército deles. A gente vai destruir tudo e continuar recrutando. Sem cidades agora vocês não tem quem atacar além da dinastia de Hakka, que é a única que vocês estão em guerra. 9 unidades? É, não dá para atacar agora. Mas vai encher bastante no próximo turno, então talvez dê. Vamos ver. O que é que eu posso recrutar aqui no nível 2? Interessante. Bom, já ia poder começar a pegar cavalaria. O ouro não é muita prioridade no momento. Esse aqui, pegar esse enxame também acho que não seria muita prioridade. Acho que cavalaria mesmo que eu ia pegar. Ou melhor as carruais aqui, já que o Cétric adora uma carruagem. Eu pergunto isso. Todos os seus tesouros, junto com seus servos e guarda-costas mais leais, também foram enterrados em sua pirâmide. As poderosas legiões de Cétrica, que tinham esculpido seu reino a seu comando, estavam dispostas bem abaixo dela. Em colossais poços de túmulos, fiel até a morte, esses soldados foram enterrados vivos em preparação para o dia do despertar, quando Cétrica se levantaria e os levaria à guerra mais uma vez. À frente da procissão funerária, Necafi, o servo mais leal de Cétrica, caminhou para o lado direito de seu amado rei, a fim de mandá-lo à próxima vida. Por milhares de anos depois, os sacerdotes de Khmer cuidaram das chamas do funeral do lado de fora do túmulo selado, alimentando o espírito imortal de Cétrica com sacrifícios e encantamentos em preparação para o dia do despertar. Nenhuma tumba, antes ou depois, jamais teve hieróglifos tão poderosos de proteção e encantamentos de proteção amontoados sobre ela. Durante esse tempo, os sacerdotes do culto funerário continuaram a desenvolver sua compreensão de encantamentos mágicos, na esperança de finalmente desvender os segredos da imortalidade e de trazer o tempo da ressurreição de Cétrica. O Tempo dos Reis Após a morte de Cétrica, muitas dinastias vieram e foram. No entanto, sem o controle severo de Cétrica e a liderança impiedosa, nenhum único rei sacerdote tinha a capacidade de governar todos de Nehekara. Assim, as cidades individuais competiam e competiam umas com as outras por riquezas e status. Embora Nehekara não revertesse as guerras civis como durante o tempo da contenda, escaramuços entre cidades vizinhas não eram desconhecidas. Durante essa era secular, conhecida como o Tempo dos Reis, as fronteiras de Nehekara eram tão mutáveis quanto as duras inconstantes. O que existia era um estado feudal onde o poder e o território eram decididos pelas forças das armas. Um rei era tão poderoso quanto o tamanho de seus exércitos. As legiões tão vastas eram criadas a cada década que passava. Putz, o Borgo tem outro exército já, velho. Pelo menos um tal exército absurdo, né? Igual os exércitos da invasão lá. Parece que Inumas conseguiu pegar a fonte que eu pedi, muito bom. Muito importante que nossos vassalos fiquem fortes. Vamos atacar essa galera aqui. A Baritona até tentou vir pegar a cidade antes de mim, mas não conseguiu, né? Vamos colocar a reposição de novo, aí acabou. Pro Necroteto a gente vai colocar agora o Restaurar, que eu tinha falado. Esse aqui aumenta só a reposição dos Construtos, o que é bem interessante, porque depois a gente vai ter bastante Construtos. Tá, acho que mais um Arqueiro seria bom. E, deixa eu ver... Mais um Piqueiro, que vai ficar quatro de Piqueiros. Mais um desse. E sobra um espaço, que a gente pode ver depois que a gente coloca. Vamos colocar essa aqui, que aumenta o alcance de movimento de campanha. Ordem Pública não é muito minha prioridade aqui. Tá, aqui já vai ter quatro de Machado. Então pega dois desse. Já que eu vou ter que esperar dois turnos de qualquer forma. Ninguém pegou a cidade de Quatar aqui, então eu não posso mandar Numas ir lá pegar, né? Tinha que ter um jeito de você pedir coordenação de guerra para as cidades de ruína. Seu vassalo colonizar. Por comercial, ainda não querem, ok. O Dinastia de Akaf, eu vou ter que bater em vocês pra dizer que era meu vassalo, né? Com o exército que eu tenho atualmente, acho que vai ser meio complicado. Eu precisava logo melhorar esse aqui. Esse aqui, na real, né? Quatro mil. É muita coisa. A gente tá ganhando quinze de vassalos excelentes. Mas... A gente não ganha dinheiro, né? Imagina o nosso vassalo, o que ele entrega pra gente. Tá, vamos só passar o turno. Eu tô pesquisando a tecnologia, né? A Das Carhuayas. Eu achei que eu tinha ignorado a tecnologia. Quik. Pacto de inagressão. Não. Obrigado. Durante essa era secular, conhecida como o Tempo dos Reis, esse que eu já li na real, embora a expansão da Grande Terra não tivesse ocorrido no mesmo ritmo que durante a Reina de Cetra, de vez em quando um rei guerreiro ampliaria seu reino, conquistando seus vizinhos ou acalmando alguma das terras selvagens que cercam Nerecara. Exércitos de guerreiros altamente disciplinados e temíveis carruagens guerrearam contra os inimigos dos Reis Sacerdotes. A oeste, os cruéis nômades do deserto foram subjugados e seus chefes iluminados pela grande civilização de Nerecara. Ao norte e ao sul, os Reis Sacerdotes travaram muitas batalhas contra tribos de Pé Verdes, Homens Bárbaros e Guerreiros Lagarto Crocodilo. Ou Homens Lagarto. Essas guerras negociaram muitas riquezas para Nerecara e as gangues de escravos labutaram como formigas. Labutaram é trabalhar, né gente? Levando seus prêmios de volta às necrópolis. O ouro foi tirado das fortalezas dos moradores das montanhas dos anões, joias preciosas das cidades do templo e reptilianas, pédagas exóticas de lugares tão distantes quanto Catai, distantes escravos frescos das terras primitivas ao norte que um dia seriam conhecidos como Império. Quase toda a riqueza conquistada foi gasta na criação de legiões maiores de soldados e na construção de túmulos e monumentos cada vez mais elaborados. Achei que está chegando a vez da Bretona, então eu não vou começar outro capítulo agora. Esperar um pouco. Acelerar aqui. A Bretona é depois de Norsk, né? É. Porque senão eu começo a ler, chego no final do turno e começo a travar. Ela vai declarar a guerra em mim? Tá bom. O Reservo de Tegan está do meu lado. Falar para eles me atacarem. Isso. Vamos lá. Baron Tegan, um monte de Tifitalguinho, alguns arqueiros... Vamos lá. Interrompeu meu recrutamento, só esse chato. Ok. Começamos com 6 eventos de magia. É uma batalha de gargalo. Adoro. É... Ok. Vamos colocar aqui na linha de frente essas infantarias aqui. Guarda da Tumba, na real, eu não vou deixar você na linha de frente. Deixo uma galera de chicote. Os 6 três ficam aqui para reforçar depois se precisar. Arqueiros, fiquem aqui atrás. Não persigo ninguém. Guarda da Tumba vai ficar bem aqui atrás mesmo. Não quero usar ela desnecessariamente. Necroteto fica aqui. Cétrica fica aqui. As carruais eu quero muitos dela para pegar a catapulta que eles têm. Que está aqui na esquerda da formação deles. Então eu quero fazer ela sair aqui do gargalo para a gente pegar eles depois lá. Então é isso mesmo. Vamos começar aqui e vir para cá vocês. Espero que os fidalguinhos não me incomodem muito. Aqui nas carruagens. Arruma a formação aí que a gente acabou atropelando. Enfim, eles têm que vir para cima. Eles podem acabar querendo usar só as catapultas para atacar a gente. Mas eu acho bem difícil. Se a gente pegar a catapulta e eles começarem a vir para cima da gente, a batalha está ganha. Porque não tem como eles passarem com isso aqui com fidalguinho. Eles estão mirando quem? A guarda da tumba? É. Só ir um pouquinho para trás aqui que está tudo certo. Os fidalguinhos deles ainda não estão vindo para cima de mim, que é ótimo. Acho que a gente não olhou aqui as unidades de arma grande ainda, né? Olhou. Basicamente os guerres que eles normais com armas grandes. Não tem nada de diferente assim. Tá, vou esperar os fidalguinhos avançarem mais porque... Pera, tem uns arqueiros deles atirando em mim já? Não, se você tem que avançar tanto assim para atirar neles, esquece. Tá, vamos pegar a catapulta deles ali. Os fidalguinhos são uma ameaça fraca para a gente, talvez que eles venham para cima, que está tranquilo. Só atirem flechas aí em quem vocês conseguirem. Tá tudo certo. Passar daqui eles não passam. Tá achando que o deserto pertence a humanos? Não anda nada de vivo nesse deserto faz um bom tempo já. Tá. Pegamos ali a catapulta, mando uma... Uma carruagem para a gente mudar aqui. Guarda a tumba, vem aqui na linha de frente também. Fidalguinhos para todo lado. Vou dar uma cura aqui na minha esfinge. A cura aparentemente dura bastante, então é bem interessante. Acabou a graça de atirar a flecha aí em. Olha como meu necrotet está brigando aqui com o senhor deles. Vou fazer ele voltar, deixei o sétrico brigar com ele. Achei que ele ia conseguir ganhar, mas paladinos da Bretonnia são bem fortes de senhor. Ela sobrou oito aqui, então pode botar o grupo. Ela sobrou oito aqui, então pode botar o grupo. Todo mundo te abandonou, Barão Tigan. Volta pra cá vocês, que foram todos os fidalguinhos ali. São ameaça fraca, mas em grande quantidade não vão ser. São ameaça fraca. Cada arqueiro pode mirar no fidalguinho aí, que está tudo certo. A sétrica já está lá brigando com o senhor deles. Com o tanto que eu não perco nenhuma unidade inteira para atrapalhar meu recrutamento, está tudo certo. E... correram. Agora as carruagens vão ter um belo trabalho para fazer aqui. Os fidalguinhos vão estar para perseguir, obviamente. Mas... o restante é de boa. Barão Tigan morreu. Esfinge, pode perseguir algum grupo também. Vocês aqui... Vai pegar aqueles arqueiros que estão mais longe ali, ó. Vocês e essa galera de arma de acid. Dá uma mini acelerada aqui enquanto a gente persegue aqui. Será uma longa perseguição. Ó, tira a flecha dessa galera que está mais perto aqui, ó. Vai, carruagem, alcança eles lá. Dez... Nove... Cinco... Nossa, de nove foi para cinco em questão de segundo. É, aquela multidão de camponeses não é tão importante da gente alcançar, né. É mais a galera de arma de acid. Primeiro que é uma infantaria de tier 2 da Bretonha. Tá, não vai dar para a gente pegar essa galera aqui porque a linha já está aqui. O restante todo mundo já fugiu. Se ele vai fugir também, não vai dar para alcançar então... Tá bom. Vitória acirrada. Ok, vamos pegar aqui esse aqui da 20% de movimento de campanha que a gente acaba pegando o tesouro também, que é muito bom. Então, duas vezes antes de Tigan, vamos pensar duas vezes antes de voltar aqui agora. Vamos usar o atributo aqui de cruzado. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhas por batalhas. É verdade, o Cetra com certeza faria isso. Tumba perdida, conhecimento oculto. Durante as escavações em uma das tumbas de nosso senhor, uma tragédia sucedeu. Quanto mais escavávamos, mais areia cair pelas rachaduras, prendendo nossos trabalhadores e selando novamente a câmara. A perda de uns pobres coitados é motivo suficiente para redirecionar as escavações? Ou devemos manter o foco nessa tumba e redobrar os esforços? Eu adoraria os vasos, mas eu estou mais precisando agora do tesouro mesmo para construir a construção que eu preciso. A coroa de Nehekara erga uma de cada uma das seguintes construções. Porto da Cova. Cetra olha o mundo ao redor e o julga insuficiente. Todos se subterão ao seu reinado. Todos servirão em defectiva. Chega a hora de Cetra recuperar sua coroa, levada por nortistas ladrões de túmulos enquanto ele dormia pelas eras. O rei do reis terá de volta o que é seu por direito. Contudo as terras dos nortistas ficam muito longe e será necessária uma longa jornada. Para tal, toras devem ser aplanadas, madeira deve ser selada e uma frota deve ser construída. Cetra precisa colocar os necrotetos para trabalhar na construção de um porto capaz de construir sua barcaça real. Acabou, conselheiro. Cumprimos aqui a primeira missão. Dinastia pesquisada. Inscrições rúnicas. Os desvivos marcharão mais rápido graças às runas ancestrais do necroteto inscritas nos tambores. Mais um objetivo de capítulo. Kemri sempre foi a capital e a maior cidade de Nerecara. Deixar tal status se esvair seria uma mancha para a cidade e para o poderoso Cetra. Kemri precisa crescer para além de suas fronteiras. Quem estiver no caminho da expansão deve ser subjugado e jurar lealdade irrestrita a Kemri. Caso contrário, a fúria do rei será a resposta. Escamas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Feitor da Frota Tumba. O Feitor chicoteia os marinheiros e esqueletos como se eles já não fossem obedientes e incansáveis o bastante, pois adiante há um mundo a ser conquistado. Tá, então eu quero melhorar isso aqui com o dinheiro que eu ganhei. As carruagens também seriam interessantes, então vamos gastar nelas aqui. Esse aí tem que subir de level. Coloca agora. Eu não quero colocar você no corcel. Fiquei só no nível 10. Seria interessante colocar isso aqui que melhora a guarda da tumba. E as infantilidades que a gente tem agora. Então acho que eu vou aqui mesmo. Ataque esse cara aqui. É a mulher na Elna que o Baron Tiga morreu. Tchau pra você. Não me incomode mais. Tá, honra aí que eu não alcanço nesse turno ainda. Então vamos vir aqui bem pra beiradinha. Bem aqui mesmo, ó, onde ele vai fazer o caminho. Vamos recrutar aqui... O que que é isso? O que que é isso? Essa unidade não tá lá. Espera. Corsários. E legião dos abutres. Arco curto. Arco curto com flechas flamejantes. Dano de projetos 8. Alcanço de 70. Por que que essa unidade seria boa, velho? Porque os status dela são horríveis. Não tem nada de mais aqui dela. Causa medo que todas causam. Ué, ela pode dar 11 tiros. Só que o projeto é 8, mano. Entendi por que que essa unidade seria útil. Os corsários nem tanto. Eu acho que seria útil. Antifantaria, causador de dano e são aquáticos. Bom, no quesito status... Eles são muito melhores. Então eu vou até tirar aqui um desse aqui. Espera, não posso pegar mais? É só um. Achei que eu podia pegar mais. Bom, então pega esse aqui que é antifantaria, velho. É melhor. Substituir toda essa galera aqui pelos de chicote. Mas eles tem mais defesa corpo a corpo, né? Ah, e se você matar você não precisa se defender. É a lei. Quem está defendendo são os piqueiros já. Vamos pesquisar agora aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é da Cavaleiros Esqueletos. E o Oster Gigante, que é uma unidade que eu adoro, né? Que eu já falei para vocês. Abutris. Escorpião da Tumba. Esse aqui beneficia os heróis. Vieira do Titã. Guarda da Tumba. Beneficiar a Guarda da Tumba é bom. Então vamos pesquisar esse aqui agora. O Necrotec também subiu de level. Vamos colocar para ele aqui agora. Ahn... Põe esse aqui. Beneficia os construtos com bônus constante. Tá, qual que é o nome do negócio que tem que construir? Porto da Cova. Não é esse aqui? Ah não, esse aqui é nível 3. Vai faltar 3 espaços aqui para a gente. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Já tem o... Não tem nem o cara de chicote ainda. 19... Tudo certo. O Morgor aparentemente saiu da minha província. Vamos ver onde ele está agora. Ele está aqui também. Esse guarnição está com 19 aqui. Por isso que a gente nem tem a... Nem precisa de condição, né? De guarnição. É, seria bom liberar agora a cavalaria, né? É o que falta no exército do Cetra, pessoal. Ou pegar a ordem pública. É, porque aqui a gente tem uns bônus interessantes de ordem pública. Liderança, taxa de pesquisa, alíquota tributária. Acho que é válido melhorar a ordem pública. Depois eu consigo aqui, ó. De cavalaria. Próximo turno a gente vai atacar o Raik ali. Que está pedindo para ser atacado, né? Depois desse ataque afrontoso que fizeram sobre a gente. Mas o que eu queria mesmo é pegar logo aqui também o... Tirante de Hakafe, né? Antes que eles ficassem muito forte. Porque eles já tem dois exércitos, com certeza. Beleza, corpo comercial. Mas agora que a Bretonha decidiu ter que declarar a guerra em mim, eu vou ter que bater neles primeiro. O culto mortuário cresce. Todos os reis sacerdotes de Nehekara compartilhavam o mesmo desejo pela riqueza e poder mundanos. E tinham a mesma ambição de desafiar a morte e governar por toda a eternidade. No entanto, assim como Sétega, Nehekara conseguiu escapar do abraço da morte. Então eles mantiveram o culto mortuário a fim de despertá-los após sua morte. Durante esse tempo, o poder e a influência do culto mortuário aumentaram. A primeira geração de sacerdotes, cujas habilidades eram comparativamente rudimentares, morreu depois de prolongar suas vidas muito além de seu alcance natural. Eles repassaram seu conhecimento para a próxima geração, com Sétega passou em sabedoria e perícia. Deste modo, a habilidade do culto mortuário se acumulou até a quinta geração de sacerdotes. Os sacerdotes descobriram os segredos de ligar suas almas em seus corpos e não morrer. Após longos anos de perseverança e pesquisas sem fim, eles finalmente descobriram os segredos da vida eterna. E embora não tivessem aperfeiçoados os encantamentos necessários, a capacidade de despertar os reis falecidos no sono da morte estava quase ao alcance deles também. No entanto, o sacerdócio cujos membros haviam se tornado conhecidos como os lixos sacerdotes, após sua conquista da imortalidade, teve muito cuidado em guardar os segredos de seu conhecimento mágico para si mesmos. Eles tinham ganhado poder sem precedentes e desfrutavam de um domínio sobre as terras de Nehekara, perdendo apenas para os da realeza e relutavam em dar esse status. E chegando a vez dos homensferas, então, chega de ler. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passaram vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Tá, a gente vai atacar aqui agora ao Raik. Estamos nos aproximando aí do... Olha quem está aqui também. Cabralhos de Oregon. Eles têm um herói da Bretonha ali com eles. Acho que eu não preciso lutar. É bem tranquilo. Coroa do Comando. A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Ainda não tenho dinheiro aqui necessário. Agora eu posso pegar a Legião dos Abutres. Gasto 450 e 100 vasos. Vamos pegar ela sim. Se bem que se eu pegar ouro depois... Ah, depois eu junto esse vaso aí. Melhor pegar a dos Abutres. A garantia de alguma coisa. Essa Legião dos Abutres, por enquanto, eu acho que vou deixar com o Cetra mesmo. Quem que eu trocaria aqui? Não, eu vou deixar com o Elvis. Porque faltava um espaço lá só, né? Até agora você vai subir aqui, Elvis, pra Grunt Mingle. Onde você vai brigar ali com... Orcs. Porque aqui eu diria que tá tranquilo. Acho que eles não vão querer passar pra vir pra Zandriga, porque provavelmente eu vou alcançar eles. Eu tenho muito bônus de movimento. Eles têm umas unidades interessantes de cavalaria aqui, mas não vai salvar eles. Meu Deus, ele é meu. Os Padres Liches, ou Sacerdotes Liches, raciocinaram que enquanto os Reis Sacerdotes precisassem do culto mortuário para reavivá-los em um paraíso dourado, nada mudaria e eles poderiam oficiar perpetualmente. Enquanto os Sacerdotes Liches continuaram a desenvolver suas tradições e encantamentos mágicos, eles testemunharam a ascensão e queda de dinastias, e ainda assim eles não morreram. No entanto, com o passar dos séculos, os Sacerdotes Liches começaram a descobrir a diferença desagradável entre a vida eterna e a eterna juventude. A Ascensão das Necrópolis Os Nehricara logo se tornaram uma sociedade completamente obcecada com a morte e a imortalidade. Divindades como Dijaf, o deus dos mortos, e Usirian, o deus do submundo, tornaram-se tão amplamente adorados quanto Pitra, o rei dos deuses. Cranos e esqueletos tornaram-se símbolos comuns da imortalidade e da vida eterna, e tais motivos foram estampados nos escudos, estandartes e carruagens dos exércitos dos Reis Sacerdotes. Guerreiros heróicos foram recompensados não com riquezas e luxos na vida, mas com as promessas de mumificação sobre a morte e a chance de compartilhar o domínio eterno de seu senhor. Não foi apenas a cultura de Nehricara que mudou quando o culto mortuário cresceu no poder. À medida que a obsessão dos Nehricarianos com a morte floresceu, a arquitetura e a paisagem da Grande Terra também mudaram irrevocavelmente. O Sr. John vai querer me atacar. Eu vi que o Arcan estava se aproximando também. Chegando ao turno dos Homensfera, então... Já continuo a ler. Pera aí, gente. O Arcan, eu vi que ele se aproximou ali. Eu só preciso ver aonde. Não sei se foi uma emboscada, mas eu vi que ele se aproximou. Estruturas esplêndidas. A cidade de Nehricara são incomparáveis em termos de escala e grandeza. Contudo, o tempo é tão impedoso quanto a carne, quanto o é com as pedras. Nossas construções precisam urgentemente reparar. Qual delas será a nossa prioridade? Reconstruir nossos exércitos. Ah, ele tá aqui, ó. Eu alcanço ele. Daria pra gente já tretar aqui. Só não dá pra alcançar ele depois de novo. Porque eu vou ficar com 11% de movimento de campanha. Mas é o Arcan, né gente? Não pode deixar o Arcan vivo aqui pisando nas nossas terras de Cambry. Ele não tem essa... Essa luxúria. Tá, o exército dele tá bem fraco. Tá no mesmo nível que o meu. Ele só tem o escorpião da tumba que ele começa com a campanha. Mas a gente vai lutar porque afinal ele é nosso rival aqui. Então bora lá. Começamos com 15 eventos de magia. Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui. Não deu. Ok. O Arcan tem magias da morte, pra quem não se lembra, né? Da minha campanha do Arcan. Vamos colocar essa galera aqui. Vocês aqui. Já vamos dar uma olhada nos nossos corsários da cidade nova ali. Vocês aqui. Caminhões pra variar. Até parei de falar porque eu sei que não ia dar pra ouvir. Tá. Aqui eles não fiquem em modo escaramuça. Acho que os lobos deles não vão conseguir pegar a gente aqui por causa dessa parte de pedras. E eu acho que eles vão querer vir pra cima também. Vamos aguardar. Exatamente. Estão vindo pra cima. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os lobos terríveis com as nossas carruagens aqui. Enquanto eles vêm pra cima. Esses tem quatro grupos de lobos, né? Tem dois ali do outro lado que eu tô vendo e esse aqui. Vamos pegar esse aqui primeiro. Pega, 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 pega. Boa. Deixa eu fugir não. Jogou aqui pra causar pavor, mas não vai influenciar nada, né? Estão trazendo mais lobos aqui e um piqueiro. Vamos voltar aqui rapidamente. Ah, nem olhei os corsários, né? Desculpa. Esse cara aqui com a capinha aqui e duas espadas. Tá, um de vocês vem pra cá. Volto a brigar com os cachorrinhos. Agora tem os três grupos deles aqui. Bom, o Arkham. Nem preciso falar quem vai pegar ele, né? Esfinge, vai brigar com o escorpião. Bom, vocês vêm pra cá. Na verdade a gente pode ficar aqui mesmo. Sai da frente porque o Arkham quer brigar com o Cetra. Na verdade o Cetra quer brigar com o Arkham, né? Acho que o Arkham não quer brigar com o Cetra. Senão ele não estaria fugindo. Necroteto vem pra cá. Vocês vêm pra cá pra flanquear. Carruagens. Faz uma formação aqui pra flanquear eles. Vocês também fazem uma formação aqui. O pessoal tá com o apelamento aqui sincronizado. Tô chegando aí, o Arkham. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui vocês dois. Daqui a pouco eles invocam os Ushabits. Já invocaram. E em cima das minhas carruais, aparentemente. Recua as duas. Vai pegar o Arkham na Cetra, que aí já morreu todo mundo. E aí Arkham, tudo bom? Será que eles tem animação sincronizada? Eu nunca tentei olhar isso. Seria louco se tivesse. Calma aí que a gente olha. Vocês podem vir ajudar aqui a pegar os Ushabits. Acho que não tem não. E ele morreu também então. Não, morreu não. Não, morreu não. Tá aqui ó. O cara morreu. Vamos ver pra cá. Pode flanquear aqui, que eu tinha esquecido de clicar. Que derreteu também. Então os arqueiros dele também vão derreter. Já derreteu. Beleza. Vitoria. Vitoria. Vamos pegar aqui também marchas sem parar. Porque a gente precisa se movimentar bastante. Arkham denegrido. O rei Lish domina a feitiçaria sombria e o poder do grande necromante. Mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados. Derrotou o Arkham negro. Nações diplomáticas mais 20 com os reis da tumba. E a força da arma vai 25% a lutar contra a cunha dos vampiros. Excelente. Vamos voltando aqui. Tá... Tem uns eventos que aumentam a corrupção em 100. Ah, é por causa da devastação aqui agora né. Esqueci dessa província aqui. Nossa cética. Coloca aqui ossos queimados pelo sol de novo. Próximo nível aqui não dá ainda. Só nível 10. Aqui coloca aumentar a mobilidade. Mais movimento é sempre bom. Pega aqui o cara que a gente perdeu aqui, o corsário. Ué, agora tá deixando a gente pegar dois? Ué. Entendi não. Porque eles, parentemente, são bem fortes. Na verdade, tá corpo a corpo deles é igual né. Os dois tem antifantaria. Esse aqui tem força da arma maior só. E mais investida. Então tira esse cara aqui também. Na verdade eu vou mesclar ele com os outros aqui. Pega mais um desses. Já que o Cetca era conhecido por ter as frotas bem interessantes. Então é legal que a gente mostre os corsários como se fosse da frota dele né. Pra você eu não sei quem rumo pra você atacar. Provavelmente... Martek aqui. Pode vir. Acho que vou ter que bater no Arca primeiro antes da dinastia de Hakaf né. Então eles vão acabar montando mais um exército. Mas tranquilo. O Grouch Mingle não tem nem guarnição. Normalmente quando a gente atacar aqui a gente vai ter que começar a brigar de novo aqui em cima. Porque eles... Não, só tem essa cidade? É, então beleza. A gente vai destruir uma facção aí e ficar de boa com aquela província. Não vai ter ninguém tentando pegá-la de volta. Tá... Esse dinheiro eu não sei se eu guardo pra conseguir esse aqui. Seria o ideal né. Ter mais cavalaria. Ah, bom. Eu não vou parar nem pra recrutar ali agora. Então dá pra esperar. Todo sacerdote rei exigia que sua pirâmide superasse os esforços de seus antecessores para provar sua superioridade. Embora nenhum tivesse a audácia de superar a majestade da grande pirâmide de Tsetra. Monumentos cada vez maiores foram erguidos para honrar as conquistas dos reis. Estátuas do... Titanic. Não sei o que é o Titanic, mas enfim. Foram esculpidas para vigiar seus restos. Mantendo-os seguros por toda a eternidade. Em pouco tempo, todos os esforços do povo foram gastos na construção e manutenção das necrópolis. Os necrotetos dirigiram a construção enquanto os sacerdotes de Elige supervisionaram os rituais de mumificação que os reis sacerdotes acreditavam que um dia levariam a sua ressurreição. Logo nobres menores exigiam rituais similares e tinham túmulos construídos ao lado das pirâmides reais. E seus exércitos foram sepultados. As grandes necrópolis reluzentes dos mortos superaram as agora escasas moradias dos vivos. Nenhuma despesa foi poupada na pavimentação do caminho para a imortalidade. E o esplendor, a riqueza e o poder de Nehikara foi de tirar o fôlego de se ver. No entanto, ninguém poderia imaginar que toda essa majestade seria destruída por um único homem. Então na próxima parte a gente vai falar sobre a grande caição de Nagashi. E para essa parte vai ficar por isso mesmo. Só que eu ainda vou fazer um turno depois desse para encerrar. A gente está avançando bastante na história deles. Eles vão atacar porque eu não estou aqui defendendo. Muito boa. Acho que eu alcanço eles agora ali. Quero ver se os homensferas estão em guerra com os Cavadeiros de Órigo. Se eles estiverem eu só preciso esperar eles se matarem. Uma rebelião destruiu aqui os Orcs. Vamos pegar a cidade da rebelião. Não precisa nem lutar. Não tem ninguém. Beleza. Província garantida. Hermas do Sul. Vamos colocar isso aqui no meio do nosso movimento. Repara essa bagaça aqui. Rei Elvis. Coloca movimento de campanha. Aí ainda o cara entrou em marcha ali né velho. Não está pedindo para morrer. Vou ganhar atributo dele aqui de graça. Nem tem exército para lutar comigo. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Que tem o destino atrelado ao dela. A desgraça da dama. Não é tão sagrada agora né meu senhor. Sua dama agora está deitada em seu próprio chiqueiro. Derrotou o Sir John Tyre Weld. Com corrupção e benefício da facção controladora mais 1 para todas as regiões. Mais 10% de bônus de investida. Achei que eu não alcanço em um único turno. Então vamos entregar em marcha aqui. Até que a gente chegue mais perto para atacar no próximo. Coloca o último ponto aqui. Agora eles tem mais 12 de armadura e 8 de ataque corpo a corpo. Todas as infantarias acredito. Muito bom. Vamos reparar o Raik aqui também com o dinheiro que sobrou né. Atrasando um pouco mais aí minhas construções. A ordem pública aqui também está meio estável ainda. Porque está com menos 15 ali. Ainda de 5 de estabilidade e menos 10 de conquista. Mas vai estabilizar. Corrupção aí para 0. Então você está sem cidade nenhuma. Então provavelmente você vai se matar alguma hora também. Estava pensando em vir aqui direto para o Arca. Mas eu queria deixar o outro vassalho logo antes que ele fizesse em outro exército. Vamos passar o turno aqui e mostrar o negócio de cavalaria no próximo. Se der né. Estranho que Numbas ainda não quis expandir ele para a ruína que está do lado deles. Os brincos. Ok. 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 Vou acelerar aqui até chegar uma facção que me importa. Tipo aqui. Numas tá voltando. Esse é o senhor lindário deles, né? Da facção de Numas que o Mixus Legendary Lords adiciona. Tava até com medo deles não usarem ele porque quando eu ataquei eles não tava o senhor lindário lá, né? Mas provavelmente ele tava ferido, eu acho. Falei que o Arkham ataca a gente no começo da campanha. Sempre ataca. Essas facções são rivais uma da outra. Sempre esperem ataques de consequência, né? Toda hora. Tipo a Velorne e a Moira lá de Harganeth. Toda hora elas se atacam. Tá, tem um exército de uma esfera saqueana aqui na minha região. Tá meio louco, né? Pra fazer isso. Ósse do ofício. O Taumaturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais lucros do processo industriais. Um dia, perdido em pensamentos, enquanto inspecionava uma função, ele tropeçou e caiu de cara na escória que escoava ali. Contudo, a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele. Os lucros aumentaram por toda a facção. Caramba. Bom, gente. Eu vou ensar essa parte por aqui. Eles tiraram esse herói aqui? Eles tiraram. Dona Domingo. Dona Domingo, paladiano dos Cavadeiros de Órigo, tem estado com a Ordem desde o início. Ele sobreviveu a inúmeras batalhas e ainda está ansioso para causar mortes justas em nome da Dama. Beleza. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de clicar no link para se inscrever no Discord e conversar comigo por lá e com os outros inscritos. Tem bastante coisa legal para vocês fazerem lá. Bastante bot de música, de jogos, de XP. Então, vocês vão lá pegar cargos no Discord quanto mais vocês conversarem e interagirem com vocês. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Cetca e tchau.